Dez estados já aderiram à campanha nacional de recolhimento de pneus para combater focos do Aedes aegypti. Quem tem pneu usado guardado em casa ou abandonado próximo à residência, deve levá-lo aos pontos de coleta. Se guardados de forma inadequada, acumulam água parada onde o mosquito se reproduz. Por isso, é importante que o material tenha a destinação correta. Em Santo André, cidade da Grande São Paulo, moradores podem descartar resíduos sólidos em 19 estações como essa. No ano passado, foram mais de 690 mil toneladas só de pneus. Esses pneus são retirados diariamente ou a cada dois dias, conforme o volume de cada estação, e são acumulados no aterro sanitário. E de lá eles seguem para a Reciclanip, onde os pneus serão reprocessados e serão destruídos completamente. E também já começam as visitas casa a casa. Todo ano, cerca de 600 mil residências recebem orientações de agentes de zoonose. Nessa residência, as plantas ganham destaque. Quase tudo certo, menos esse pratinho que agora sai de cena. É, a gente já viu que o que não falta são plantas para dar as boas-vindas para quem chega aqui na residência. Mas o problema é que elas não só embelezam, mas também podem ser uma armadilha, quando o assunto é dengue. Nessa planilha aqui, o que vocês colocam? Como é que é o acompanhamento? Então, a gente coloca a casa trabalhada. Se ela tem alguma coisa que possa vir a ser um criadouro, a gente anota, né? Essa aqui é a residência, então, do seu Nelson e da dona Maria José, que vão falar com a gente agora. Quais são os principais cuidados que vocês buscam ter, né? Inclusive, ano passado, a filha de vocês teve suspeita de dengue, né? Teve, teve. E a gente tem cuidado, não tem pratinho, embaixo dos vasos, né? Para não ter perigo de acontecer esse problema aí, né? Esse é o cuidado que a gente tem, né? E, seu Nelson, vocês receberam hoje, né, a visita aí das agentes, mas depois que elas forem embora, é importante vocês permanecerem com os cuidados. Continua do jeito que está aí. Sem perigo nenhum. Porque pegar dengue, nem pensar. Não, que isso, pô. Só que se eles pegarem, morrem. Se o mosquito bater aí na porta, não vai deixar entrar? Não, de jeito nenhum, pô.